O dia da Bíblia É pra comemorar Agradecer a Deus Por conhecer a verdade Na palavra eu aprendo Tudo que eu preciso Entre lágrimas e sorrisos Perdoar o meu irmão A Bíblia me conduz A um lugar seguro A ter conhecimento Para o meu futuro Não posso perder tempo Preciso aprofundar Porque o meu futuro Eu já decidi Compar a eternidade Junto de Deus Pai Quem entregou Jesus Lá na luz pra me salvar O dia da Bíblia É pra comemorar Agradecer a Deus Por conhecer a verdade Na palavra eu aprendo Tudo que eu preciso Entre lágrimas e sorrisos Perdoar o meu irmão A Bíblia me conduz A um lugar seguro A ter conhecimento Para o meu futuro Não posso perder tempo Preciso me aprofundar Porque o meu futuro Eu já decidi Vou para a eternidade Junto de Deus Pai Que entregou Jesus Lá na cruz Pra me salvar Nova criatura Eu sou Vivo em mim Sem a tua palavra Eu não sou nada De jeito que o meu Deus É só procurar O afaião que encontrará De jeito que o meu Deus É só procurar O afaião que encontrará De jeito que o meu Deus É só procurar Que entregou Jesus Oh, 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 oh A Tila é a Bíblia Oh, 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 oh A Tila é a Bíblia Prova de atura Eu sou E perdite Sem a tua palavra Eu não sou nada De jeito que o meu Deus É só procurar O afaião que encontrará De jeito que o meu Deus É só procurar O afaião que encontrará Oh, oh, oh Partiu Lévia Píblia Oh, oh, oh Partiu Lévia Píblia Oh, oh, oh Partiu Lévia Píblia Oh, 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 Matinho lê a Bíblia É isso aí, galerinha, a Bíblia é a palavra de Deus É dela que nós devemos estar firmado A palavra de Deus é tudo na nossa vida Vamos ler a Bíblia Oh, 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 Matinho lê 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 a Bíblia O gigante Golias queria desafiar O povo de Israel Golias disse a todos ao seu redor Ninguém fez esse seria o melhor Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu derrotado no chão Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu Derrotado no chão Deus ajudou o jovem Davi a vencer E mostrou que a fé supera o poder O gigante Golias queria desafiar O povo de Israel Golias disse a todos ao seu redor E remecer seria o melhor Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu derrotado no chão Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu Do mundo derrotado no chão Deus ajudou o jovem Davi a vencer E mostrou que a fé supera o poder Deus precisava de um homem de fé Para construir, a arca escolheu Noé Os animais subiram a arca aos pares Depois entraram Nossos familiares E nós Chauvel, Chauvel, Chauvel Chauvel, Chauvel, Chauvel Depois de quarenta dias a chuva parou E todo o mal da terra se acabou Depois de quarenta dias a chuva parou E todo o mal da terra se acabou Guardou o ninho do ar celeste E ele começou a brilhar 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 Quando tudo parece perdido Quando a gota de alvazio secar Botas portas pra ti se fecharem Querendo te desanimar Quando a luz invadir o teu ser E o amigo deixar de te ver Deus está sobre todas as coisas Ele vai te valer Ele atendeu Jonas no santo amor Debaixo das águas também operou E a ti também atenderás quando tu clamares Ele ouvirá sua voz da função Amando o Senhor tem de mim compaixão Fluirá no teu coração A mais linda canção Quando tudo parece perdido Quando a gota de alvazio secar Botas portas portas pra ti se fecharem Botas portas pra ti se fecharem Querendo te desanimar Quando a luz invadir o teu ser E o amigo deixar de te ver Deus está sobre todas as coisas Ele vai te valer Ele atendeu Jonas no santo amor Debaixo das águas também operou E a ti também atenderás quando tu clamares Ele ouvirá sua voz da função Amando o Senhor tem de mim compaixão Fluirá no teu coração A mais linda canção Eu vou ser eномar Mas os teus cabares falarei Eu vou te aproximar? Eu vou te ver Eu não vou te deixar de sentir A mais linda que eu estou precisando Mas sempre acima Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Levo-vivo se fez pra rir E habitou entre nós Vimos Sua glória como a glória do Paz Cheio de bondade e misericórdia Atraiu a todos pelo Seu amor Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Porque o menino nasceu Salvação a nós concedeu O reino está em suas mãos Adoramos o rei que vivo está Celebrai Adorais que vá o rei 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 A Ciseta A Ciseta A Ciseta Se inscreva no canal. 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 Curtir o vídeo e ativar as notificações. Vem com a gente! Vamos juntos levar a preciosa semente! O dia da Bíblia é pra comemorar. Agradecer a Deus por conhecer a verdade. Na palavra eu aprendo tudo o que eu preciso. Entre lágrimas e sorrisos. Perdoar o meu irmão. A Bíblia me conduz a um lugar seguro. A ter conhecimento para o meu futuro. Quando posso perder tempo, preciso aprofundar. Porque o meu futuro eu já decidi. O mar e a eternidade. Junto de Deus vai. E entregou Jesus lá novos pra te salvar. O dia da Bíblia é pra comemorar. Agradecer a Deus por conhecer a verdade. Agradecer a Deus por conhecer a verdade. Na palavra eu aprendo tudo o que eu preciso. Entre lágrimas e sorrisos. Perdoar o meu irmão. A Bíblia me conduz a um lugar seguro. A ter conhecimento para o meu futuro. Não posso perder tempo, preciso aprofundar. Porque o meu futuro, eu já decidi. Vou para a eternidade. Junto de Deus vai. Que entregou Jesus lá na cruz pra me salvar. Nova criatura eu sou. E rendi sem a tua palavra. Eu não sou nada. De jeito nenhum feliz é só procurar. O alfaião me encontrará. De jeito nenhum feliz é só procurar. O alfaião me encontrará. De jeito nenhum feliz é só procurar. O alfaião me encontrará. De jeito nenhum feliz é só procurar. O alfaião me encontrará. Oh, partiu ler a Bíblia. Oh, partiu ler a Bíblia. Oh, partiu ler a Bíblia. Oh, 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 a fila é a minha Prova que a cura é o gol Me perdi sem a tua palavra Eu não sou nada Que jeito o Felipe é só procurar O alfaiô me encontrará Que jeito o Felipe é só procurar O alfaiô me encontrará Que jeito o Felipe é só procurar O alfaiô me encontrará Que jeito o Felipe é só procurar O alfaiô me encontrará Oh, 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 partiu ler a vibra Oh, 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 partiu ler a vibra Oh, oh, partiu ler a vibra Oh, 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 partiu ler a vibra É isso aí, galerinha A Bíblia é a palavra de Deus É dela que nós devemos estar firmado A palavra de Deus é tudo na nossa vida Vamos ler a Bíblia Oh, 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 partiu ler a vibra Oh, oh, partiu ler a vibra Oh, 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 partiu ler a vibra Deus precisava De um homem de fé Para construir A arca escolheu Noé Os animais Subiram a arca aos paris Depois entraram Noé seus familiares Quem não choveu Choveu Depois de quarenta dias A chuva parou E todo mal da terra se acabou Depois de quarenta dias A chuva parou E todo mal da terra se acabou Podem unir do arco celeste E ele começou a brilhar 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 Ah 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 O gigante Golias queria desafiar O povo de Israel Golias disse a todos ao seu redor Que quem crescesse seria o melhor Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu derrotado no chão Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu Derrotado no chão Deus ajudou o jovem Davi a vencer E mostrou que a fé supera o poder O gigante Golias queria desafiar O povo de Israel Golias disse a todos ao seu redor Que quem crescesse seria o melhor Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu E o gigante caiu derrotado no chão Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu Derrotado no chão Deus ajudou o jovem Davi a vencer E mostrou que a fé supera o poder E o gigante caiu derrotado no chão E o gigante vai dar Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Levo vivo se fez carne e habitou entre nós Vivo sua glória como a glória do Paz Cheio de bondade e misericórdia Atraiu a todos pelo seu amor Cristo nasceu em Belém para o nosso bem Cristo nasceu em Belém para o nosso bem Porque o menino nasceu Salvação a nós concedeu O reino está em suas mãos Adoramos o rei que vivo está Celebrai Adorais que vá o rei 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 Emanuel Emanuel Deus conosco Príncipe da paz Ele é Emanuel Emanuel Para o rei Para o nosso bem Celebrai Adorais que vá o rei Emanuel Desanimar Emanuel Quando a luz te invadir O teu ser E o amigo Deixa De te ver Deus está sobre todas as coisas Ele vai te valer Ele atendeu Ele atendeu Jonas no santo amor Debaixo das águas Também operou E a ti também atenderás Quando tu clamares Ele ouvirá Ele ouvirá Sua voz A função Amando o Senhor Tente-me Com paixão Fluirá No teu coração A mais luta canção Tudo parece perdido Quando a gota Quando a gota de alvaro secar Bota as portas Pra ti se fecharem Querendo te desanimar Quando a luz te invadir Quando a luz te invadir O teu ser E o amigo Deixa De te ver Deus está sobre todas as coisas Ele vai te valer Ele atendeu Jonas no santo amor Debaixo das águas Também operou E a ti também atenderás Quando tu clamares Ele ouvirá Sua voz A função Amando o Senhor Tente-me Com paixão Fluirá No teu coração A mais luta canção É Sua voz O dia da Bíblia é pra comemorar Agradecer a Deus por conhecer a verdade Na palavra eu aprendo tudo o que eu preciso Entre lágrimas e sorriso, perdoar o meu irmão A Bíblia me conduz a um lugar seguro A ter conhecimento para o meu futuro Não posso perder tempo, preciso aprofundar O que é o meu futuro, eu já decidi Compar a eternidade, junto de Deus vai E entregou Jesus lá na luz pra te salvar O dia da Bíblia é pra comemorar Agradecer a Deus por conhecer a verdade Na palavra eu aprendo tudo o que eu preciso Entre lágrimas e sorriso, perdoar o meu irmão A Bíblia me conduz a um lugar seguro A ter conhecimento para o meu futuro Não posso perder tempo, preciso aprofundar Porque o meu futuro, eu já decidi Vão para a eternidade, junto de Deus vai Que entregou Jesus lá na cruz pra te salvar Nova criatura eu sou E rendi sem a tua palavra Eu não sou nada De gente, de gente, de gente, de gente, de gente, de gente é só porco O alfaior me encontrará Dizendo o ministro de Saucona, o apoio é onde encontrará Oh, 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 partiu de a Bíblia Oh, 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 partiu de a Bíblia Oh, oh, partiu de a Bíblia Oh, 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 partiu de a Bíblia Oh, oh, partiu de a Bíblia Oh, oh, orросou E perdite sem a tua palavra Meu irmão do Mata Dizendo o ministro de Saucona, o apoio é onde encontrará Dizendo o ministro de Saucona, o apoio é onde encontrará Dizendo o ministro de Saucona, o apoio é onde encontrará Oh, oh, partiu de a Bíblia É isso aí galerinha, a Bíblia é a palavra de Deus É dela que nós devemos estar firmado, a palavra de Deus é tudo na nossa vida Vamos ler a Bíblia! Oh, oh, partiu ler a Bíblia Oh, oh, partiu ler a Bíblia Oh, oh, partiu ler a Bíblia Oh, partiu ler a Bíblia Oh, oh, partiu ler a Bíblia O gigante Golias queria desafiar o povo de Israel Golias disse a todos ao seu redor E quem pensesse seria o melhor Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu derrotado no chão Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu Trum, derrotado no chão Deus ajudou o jovem Davi a vencer E mostrou que a fé supera o poder O gigante Golias queria desafiar o povo de Israel Corias disse a todos ao seu redor E quem pensesse seria o melhor Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu derrotado no chão Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu E o gigante caiu Trum, derrotado no chão Deus ajudou o jovem Davi a vencer E mostrou que a fé supera o poder Deus precisava De um homem de fé Para construir Para construir A arca escolheu Noé Os animais Subiram a arca aos pares Depois entraram Depois entraram Noé seus familiares Luugan Lu salveu Lu salveu inká Lu salveu 笑 Lu salveu Lu salveu Lu salveu Lu salveu Lu salveu ut� Depois de quarenta dias a chuva parou E todo o mal da terra se acabou Depois de quarenta dias a chuva parou E todo o mal da terra se acabou Marriu indo ao ar celeste E ele começou a brilhar 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 Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Levo vivos e fez carne E habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do Paz Cheio de bondade e misericórdia Atraiu a todos pelo seu amor Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Porque o menino nasceu Salvação a nós concedeu O reino está em suas mãos Adoramos o rei Que vivo está Celebrar Celebrar Adorais que vá o rei 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 Quero Pra o rei Tchau Vos Música Emmanuel é Deus conosco Príncipe da paz Ele é Nome mais lindo não há Jesus em nós manifestar Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Celebrar Adorar Viva o Rei 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 Galerinha Muito obrigado por assistir o vídeo até o final E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Curtir o vídeo e ativar as notificações Vem com a gente Vamos juntos levar a preciosa semente Música Música Quando tudo parece perdido Quando a gota de alvaro secar Bota as portas pra ti se fecharem Querendo te desanimar Quando a luz te invadir o teu ser E o amigo deixar de te ver Deus está sobre todas as coisas Ele vai te valer Música Ele atendeu Jonas No seu clamor Debaixo das águas também operou E a ti também atenderás Quando tu clamares Ele ouvirá sua voz da função Amando o Senhor tem de mim compaixão Fluirá no teu coração A mais linda canção Tudo parece perdido Quando a gota de alvaro secar Bota as portas pra ti se fecharem Querendo te desanimar Quando a luz te invadir o teu ser E o amigo deixar de te ver Deus está sobre todas as coisas Ele vai te valer Ele atendeu Jonas No seu clamor Debaixo das águas também operou E a ti também atenderás Quando tu clamares Ele ouvirá sua voz da função Amando o Senhor tem de mim compaixão Fluirá no teu coração A mais linda canção 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 Eu sou meu irmão A Bíblia me conduz A um lugar seguro A ter conhecimento Para o meu futuro Eu posso perder tempo Perdi na profunda Porque o meu futuro Eu já decidi Um para a eternidade Junto de Deus Pai Quem entregou Jesus Lá na luz Pra te salvar O dia da Bíblia É pra comemorar Agradecer a Deus Por conhecer a verdade Na palavra eu aprendo Tudo o que eu preciso Entre lágrimas e sorriso Perdoar o meu irmão A Bíblia me conduz A um lugar seguro A ter conhecimento Para o meu futuro Não posso perder tempo Preciso me aprofundar Porque o meu futuro Eu já decidi Um para a eternidade Junto de Deus Pai Quem entregou Jesus Lá na cruz pra me salvar Nova criatura eu sou Quem entregou Sem a tua palavra Eu não sou nada O Partido de Abrilha 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 Nome mais lindo não há Jesus em nós manifesta está Cristo nasceu em Belém Para o nosso bem Celebrar Adorar, Viva o Rei! Celebrar Adorar, Viva o Rei! Celebrar Adorar, Viva o Rei! Celebrar Adorar Viva o Rei! Viva o Rei! Deus precisava De um homem de fé Para construir A arca escolheu Noé Os animais Subiram a arca aos pares Depois Entraram Noé Seus familiares Seus familiares A arca Depois de quarenta dias A chuva parou E todo o mal da terra se acabou Depois Depois de quarenta dias A chuva parou E todo o mal da terra se acabou E todo o mal da terra se acabou E correr E correr só a brilhar E todo o mal da terra se acabou E todo o mal da terra se acabou Diviria O povo de Israel Oria disse A todos ao seu redor Que quem crescesse seria o melhor Davi vai enfrentou com uma poda na mão E o gigante caiu derrotado no chão Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu Trum, derrotado no chão Deus ajudou o jovem Davi a vencer E mostrou que a fé supera o poder O gigante Gorias queria desafiar O povo de Israel Gorias disse a todos ao seu redor Que remexer seria o melhor Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu Trum, derrotado no chão Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu Trum, derrotado no chão Deus ajudou o jovem Davi a vencer E mostrou que a fé supera o poder Quando tudo parece perdido Quando a gota de avalho secar Botas portas pra te se fecharem Querendo te desanimar Quando a luz te invadir o teu ser E o amigo deixar de te ver Deus está sobre todas as coisas Ele vai te valer Ele atendeu Jonas no santo amor Debaixo das águas também operou E a ti também atenderás quando tu clamares Ele ouvirá sua voz da função Amando o Senhor tem de mim compaixão Fluirá no teu coração A mais linda canção Tudo parece perdido Quando a gota de avalho secar Botas portas pra te se fecharem Querendo te desanimar Quando a luz te invadir o teu ser E o amigo deixar de te ver Deus está sobre todas as coisas Ele vai te valer Ele atendeu Jonas no santo amor Debaixo das águas também operou E a ti também atenderás quando tu clamares Ele ouvirá sua voz da função Amando o Senhor tem de mim compaixão Fluirá no teu coração A mais linda canção Amando o Senhor tem de mim compaixão 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 É pra comemorar Agradecer a Deus Por conhecer a verdade Na palavra eu aprendo Tudo o que eu preciso Entre lágrimas e sorrisos Perdoar o meu irmão A Bíblia me conduz A um lugar seguro A ter conhecimento Para o meu futuro Não posso perder tempo Preciso aprofundar Porque é o meu futuro Eu já decidi Um para a eternidade Junto de Deus vai Quem entregou Jesus lá na luz pra me salvar O dia da Bíblia É pra comemorar Agradecer a Deus Por conhecer a verdade Na palavra eu aprendo Tudo o que eu preciso Entre lágrimas e sorrisos Perdoar o meu irmão A Bíblia me conduz A um lugar seguro A ter conhecimento Para o meu futuro Não posso perder tempo Preciso aprofundar Porque é o meu futuro Eu já decidi Um para a eternidade Junto de Deus vai Que entregou Jesus lá na cruz pra me salvar Nova criatura eu sou E rendi sem a tua palavra Eu não posso matar 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 O alfairo me encontrar De jeito feliz é só pro pra O alfairo me encontrar De jeito feliz é só pro pra O alfairo me encontrar Oh, 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 partiu ler a Bíblia É isso aí, galerinha, a Bíblia é a palavra de Deus É dela que nós devemos estar firmado A palavra de Deus é tudo na nossa vida Vamos ler a Bíblia! Oh, oh, partiu ler a Bíblia Oh, oh, partiu ler a Bíblia Oh, oh, partiu ler a Bíblia Oh, oh, partiu ler a Bíblia